O grande ponto aqui é a melhoria contínua, né? Eu acho que a gente não tinha citado ainda esse termo aí. Melhoria contínua é para isso que serve. Então, as métricas, elas não são para comparar, não são para remunerar, não é para dar bônus. Super errado, tá? Algumas empresas, eu já vi, assim, atrelar algum bônus, algum reconhecimento com o atingimento das métricas. Eu não recomendo, certo? Então, a métrica não é para isso. A métrica é para gerar uma necessidade de melhoria. Então, é uma questão até cultural, né? Tem uma questão interessante aqui do cérebro do ser humano adulto, é que a gente só aprende o que a gente sente a necessidade de aprender. Então, a gente, se alguém for lá e chega e diz, ah, lê esse livro aqui que tem as fortes métricas que tu vai aprender. Putz, se eu não senti a necessidade de aprender isso aí, eu posso até ler o livro, mas não vou absorver esse conteúdo. Agora, o que a gente tem que gerar, e daí isso é uma dica importante para os líderes que estão nos assistindo aqui, nos escutando, é gerar a necessidade. Então, a gente tem que gerar no nosso time a necessidade nas pessoas delas quererem ser melhores do que elas foram ontem. Elas querem entrar em um ciclo de melhoria contínua. Então, apresentar as métricas é o primeiro passo, né? Então, aqui é uma questão cultural bem interessante, assim, legal de trabalhar e ver a evolução. Outra coisa importante, não é do dia para a noite, não se frustre, assim, não vai ser em um quarto, ou, sei lá, um mês. Vai demorar, leva um tempo para as coisas pegarem. Então, acho que também esse é um ponto importante. Não sei se tu já quer fechar, mas eu tenho mais algumas outras dicas, assim, meio genéricas, assim, não... Manda brasa, manda brasa. Boa. Então, uma outra dica legal aí, galera, é quando a gente tem mais um time, né, que a gente está medindo, evitar comparações, porque isso aí gera ruído nos times. Então, quando a gente está numa reunião, assim, mais... num papo mais geral da tribo, da empresa, que a gente vai levar números, o que é importante a gente levar nossas métricas, levar nossos estados, mas evitar levar os números em si, né? Assim, levar a tendência. Então, eu vou desenhar um gráfico que vai ter as barrinhas, vai mostrar a tendência, mas não vai dizer se é 10, 20, 30, 50. Só vai mostrar a minha tendência. Porque aí eu vou mostrar o time A com o time B. Ah, o time A pode ser que tenha um MTTR de 10, enquanto o time A tenha MTTR de 2. Aliás, o time B tem MTTR de 2. O time B é melhor? Não quer dizer. O contexto do time B pode permitir que ele tenha esse MTTR. Só que quando a gente leva isso pra fora da squad, numa visão que tem o time A e o time B apresentando seus resultados, gera comparação, e aí gera ruído. Então, não levem os números, levem só as barras, né? As linhas, as barras, as tendências, sem mostrar o número cheio ali. Isso é importante. Isso é uma dica. A outra dica é a gente levar métricas e levar nossos indicadores, números, pra todos os encontros do time. Então, na daily, abra algum dashzinho que tenha métricas. Na planning, vamos olhar pra alguma métrica. Principalmente na retrospectiva. A retrospectiva tem que ser... Eu até sempre indico que reserve ali um pedaço da retrospectiva pra abrir o seu dash de métricas. E esse dash pode começar sendo o Google Sheets. Uma dica, outra dica aí legal. O Google Sheets é bom pra começar a fazer algumas brincadeiras, depois pode ir pro Data Studio, ou pra times aí que tenham mais investimento, aí contratar alguma ferramenta mesmo. Mas o Google Sheets atende perfeitamente. Então, reserve um pedaço da retrospectiva pra olhar pras métricas e discutir em cima delas. Que aí vão gerar muitos insights e muitas ideias de como melhorar. Ninguém melhor que o próprio time pra saber o que precisa ser feito pra melhorar as suas métricas, né? É um contexto muito individual. Então, o que funciona num time não quer dizer que vai funcionar no outro. Então, é muito importante que os times escutam isso. E pra gerar essa necessidade que eu citei do ser humano ali, de, putz, eu quero ser melhor, preciso melhorar. Então, a gente, bombardeando as pessoas com essas informações ali no dia a dia, relacionando também com os impactos no negócio, isso é o que vai gerando aquele desejo, aquela necessidade. E aí, naturalmente, as pessoas do time vão buscando mais conhecimento, vão se aprofundando e vão disseminando esse conhecimento aí dentro do time. E aí, é o que eu acho que melhor funciona quando isso vem de dentro pra fora. Quando o time... Então, a dica pro líder, né? É dentro da squad gerar a necessidade e de dentro pra fora isso vai nascer. e aí, e aí, e aí, Obrigado.